5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, capture o objetivo. 5, 4, 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 1, capture o objetivo. 6, 1, capture o objetivo. 5, 4, 1, capture o objetivo. 6, 4, 1, capture o objetivo. Minha habilidade suprema está carregando. Não se preocupem, queridos. Acavalar o geral. Agrupem-se. Entendido. Afonem-se. Na hora de ter ação. Não se preocupa. 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 Vai ser um braço. Não se preocupa. Minha habilidade não pague mais a conta. Jogada da partida